Olá meninas, tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu não posto vídeo aqui no canal porque esse mês que passou agora na faculdade foi extremamente corrido e eu achei melhor deixar o YouTube um pouco de lado, né? Porque toma muito nosso tempo só que agora que eu tô de férias eu vou me dedicar um pouquinho mais porque é muito bacana, né? De fazer algo que a gente gosta e graças a Deus essa pausa que eu dei no YouTube foi muito bom pra mim porque eu consegui passar pro oitavo período e passei em tudo graças ao bom Deus ele me abençoou porque eu pensei que eu não ia conseguir muitas vezes eu chegava em casa chorando falando pro meu marido assim ai Renan, eu não consegui fazer essa prova muito bem aí quando o professor liberava a nota tava lá aprovada eu dava cada pulo aqui em casa que só Deus então, hoje é segunda-feira e a minha casa tá arrumada se eu não quero dar aquela faxininha básica, sabe? deixar a cozinha arrumadinha porque eu acabei de fazer um bolo e tem um monte de louça na pia ai eu preciso dar uma arrumadinha no meu quarto dar uma limpadinha no meu sofá passar um paninho na casa porque a minha cachorrinha Lalinha ela tá soltando muito pelo eu vou dar uma limpadinha e vou trazer vocês comigo vamos lá? Música 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 Se inscreva no canal. 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 Meninas, eu amo tapete. Olha, eu comprei esse aqui. E eu fiz esse aqui de crochê redondo. Ah, peraí. E comprei esse aqui. Só que ele é de plástico, sabe? Eu pensei que eu não podia lavar. Só que aí, a minha cachorrinha, ela fez xixi aqui em cima. Aí eu tive que lavar. E ele tá perfeito. E ele tá perfeito. Se vocês tem um tapete desse aqui de borracha e pensava que não podia lavar, até pode, mas tem que evitar, né? Olha, e ele ficou clarinho de novo. Porque tá quase, quase esse azul bebê aqui. Esse azul bebê aqui tá ficando azul escuro. O ruim de tapete aqui em casa, gente, que enche de pelo. Enche de pelo. Minha cachorrinha tá soltando muito pelo. Eu tô pensando, seriamente, em comprar um aspirador de pó. Mas eu acho que ele nem vai adiantar muito. Só que eu vou fazer o teste. Futuramente eu vou comprar pra ver como é que vai ser. Tô ouvindo louvor. Espero que quando eu for editar o vídeo, não atrapalhe, né? Porque eu só consigo arrumar a casa ouvindo louvor, gente. Senão não dá, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês o que eu estava fazendo hoje de manhã. Olha, esse joguinho lindo de crochê, gente. Lindo, né? Observação, já tá de noite. Porque eu não consegui finalizar o vídeo antes. Porque Renan chegou aqui e a gente foi comer um bolo que eu fiz. Aí, conversa vai, conversa vem. Quando eu fui e vejo, era de noite. Aí eu pensei, opa, eu tenho que finalizar o vídeo. Aí, olha, eu já fiz esse joguinho aqui. Aí eu tô terminando de fazer esse, ó. Falta terminar de fazer as dobrinhas. Olha esse joguinho lindo que eu fiz, gente. Eu fiz quatro desse aqui, ó. E eu já vendi, graças a Deus. Aí eu tô com essa linha amarela aqui. Esse restinho aqui que eu fiz o meu tapete. Vocês acreditam que eu usei menos de um cone pra fazer o meu tapete? Nossa! Aí eu tô com esse aqui, ó. Esse. E esse azulzinho. Eu acho que eu vou fazer alguma blusinha pra mim. Pra eu fazer o teste, sabe? Porque eu tô acostumada a fazer só suplar. E tapete daquele que eu tenho, redondo. Mas é interessante saber fazer roupa também, né? Eu tô com algumas ideias de fazer cachecol. Porque nesse friozinho que tá fazendo aqui em Vitória, é muito bom, né? Fazer cachecol. Renan falou assim, Ah, meu amor, eu tô querendo um cachecol preto ou marrom. Aí eu vou fazer pra ele pra eu testar. Bom, meninas. Foi um prazer ter vocês comigo aqui na minha casa hoje. Porque a gente que grava vídeo pro YouTube, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, eu penso, opa, eu posso gravar isso aqui. É muito bom, sabe? A gente fica entusiasmada. É bem bacana. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Porque eu fiz de coração pra vocês. Curtam em gostei, porque me ajuda bastante. Se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou amar compartilhar minha vida com vocês, viu? Grande beijo. Tenha uma boa noite. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.